Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é dia 29, quarta-feira, e nós vamos agora acolher, escutar o Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Estava a caminho subindo para Jerusalém, Jesus, outra vez, chamou os doze de lado e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com Ele. Estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas três dias depois ele ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se de Jesus e disseram, Mestre, queremos que faças por nós o que te vamos pedir. Ele perguntou, o que queréis que eu vos faça? Responderam, permita que nos sentemos na tua glória, uma à tua direita e outra à tua esquerda. Jesus lhes disse, não sabeis o que estáis pedindo. Podeis beber o cálice que eu vou beber? Responderam, podemos. Jesus então lhes disse, sim, do cálice que eu vou beber, bebereis. Com o batismo com que eu vou ser batizado, sereis batizados. Mas o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não depende de mim, é para aqueles para quem foi preparado. Quando os outros dez ouviram isso, ficaram zangados com Tiago e João. Jesus então lhes chamou e disse, Sabeis que os que são considerados chefes das nações as dominam, e os seus grandes fazem sentir seu poder. Entre vós não deveis ser assim. Quem quiser ser o maior entre vós, seja aquele que vos serve. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja o escravo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus vai nos ensinar neste Evangelho que o poder, a força, a realização do ser humano está em amar o outro assim como gostaria de ser amado. De fazer ao outro aquilo que gostaria que o outro fizesse para si. Por isso Jesus vai dizer, aquele que quer ser o primeiro, que sirva. Aquele que se sentir melhor, que se coloque em último lugar e faça tudo para que o outro seja feliz. E nós, ajudando o outro, servindo o outro, iremos também realizar a alegria em nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão e irmã, que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Amém. 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 Amém.